A estrutura social, a tradição e os hábitos e costumes de Anampula continuam a ser apontados como fatores que propiciam a ocorrência cada vez mais crescente de casos de violência doméstica contra mulheres. O mais grave é que, apesar das vítimas saberem que violência baseada no gênero é crime, não denunciam. Embora esta mulher tenha denunciado seu marido por violência doméstica, ela conta que demorou muito para tomar a decisão, porque acreditava que com o tempo seu parceiro mudaria de comportamento. Mas depois de sofrer violência física aos seus meses de gestação, notou que denunciar era a solução. Por isso afirma ter sido uma decisão acertada porque ao contrário teria acontecido pior. Primeiramente começou com violência verbal. Violência verbal, um dia discutimos, começamos a empurrar. Então ele me bateu, saímos para aqui fora, gritaria daqui para lá, vizinhos vieram, não sei quantos. Nos acudiram. Aquilo passou. Segunda vez, quando eu estava de grávida da minha menina, última sorte, com seis meses, ele de novo me bateu. Então, nessa vez, eu recorri no posto policial. O motivo não era tanto lá relevante. Só que, por exemplo, falávamos de uma coisa, basta eu não concordar, ele então partia para a violência. A posição que eu tomei é sempre eu recorri nas autoridades, porque se não fosse por eu recorrer nas autoridades, eu acho que talvez aqui não estaria aqui ou talvez estaria numa outra situação. O governo da província de Nampula diz estar preocupado com casos de violência baseada no gênero. Nos últimos cinco meses, foram registrados 180 casos de violência contra a mulher e rapariga. Mas o governo acredita haver muitos casos que não chegam às autoridades. Em relação àquilo que são as causas da violência, situações concretas da província, importa referir que temos primeiro aquilo que é a situação social, que é a estrutura social em Nampula, é patriarca, onde tudo quem decide é o homem. E também temos as crenças religiosas e hábitos culturais. No que diz respeito ao ponto de situação da violência a nível da província, nós temos 180 casos de violência da mulher, dos quais 106 são físicas, violência física, 14 violência sexual, 45 violência psicológica e 15 violência patrimonial. De Nampula, para a voz da América, dina sua lei.